Olá queridos irmãos, eu sou o Padre Ayrson Magalhães, eu falo aqui do Brasil e neste sábado nós vamos meditar o Evangelho que está em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos 35 seguintes que narra Jesus percorrendo todos os povos, sinagogas, curando todos os povos das diversas enfermidades ele também vê o povo triste, abatido, cansado, como ovelha sem pastor e convoca os discípulos a elevarem preces a Deus pedindo que envie operários para a Messe queridos irmãos, neste tempo do advento, tenhamos a consciência de que a Messe é grande e os operários são poucos peçamos a graça a Deus de enfatizar em nossa vida, em nossos corações, a face de Cristo que há em nós para que nós consigamos agir como Cristo na vida dos nossos irmãos sendo mais misericordioso, mais amoroso, mais empático para que a manjedoura que acolhe o menino Jesus, ela tenha um valor salvífico em nossas vidas rezar por alguém necessitado é ter compaixão e compaixão é um sentimento que transmuta o sofrimento não é olhar as pessoas com pena, mas com amor e misericórdia Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém